A próxima terça-feira ocorre aqui na Cidade Azul o evento Para Onde Caminha a Nossa Tubarão. Esse encontro foi criado mesmo para celebrar os 149 anos de aniversário do município e também os 15 anos de criação da Enrevista. Ao meu lado está o organizador do evento, Henrique Bueno, idealizador desse encontro. Henrique, então de onde surgiu a ideia de fazer esse evento e o que vai ser discutido mesmo nesse evento que é em parceria mesmo com a Unisul? Perfeitamente. Olá, Maria Júlia. É um prazer estar aqui conversando contigo. Bom, esse evento, desde dezembro de 2018, a gente já vem trabalhando nessa ideia de comemorar os 15 anos da revista e ofertar aos nossos patrocinadores da revista um momento, nesse momento de comemoração. Depois a ideia foi evoluindo e resolvemos fazer esse evento em maio justamente por questão do aniversário da cidade. E com a vinda da Unisul como parceira e co-promotora deste evento, nós reestruturamos o foco. No primeiro momento ia ser aniversário da revista e uma homenagem à imprensa tubaronense. E agora a reestruturação do foco. O nome do evento passou a se chamar Para Onde Caminha a Nossa Tubarão. Então eu vou fazer uma apresentação, um agradecimento à presença dos convidados. Esses convidados são os patrocinadores da revista, as autoridades e os patrocinadores do evento. Esses são os convidados e os homenageados que serão foco nesse momento também. Então a nossa expectativa é a melhor possível. Eu vou fazer apenas a abertura e uma recepção aos convidados. O nosso reitor, o professor, o doutor Mauri Hertz, ele vai falar questões voltadas à Unisul TV, qual a participação da Unisul nesse processo de desenvolvimento da nossa cidade. O nosso prefeito Juarez Ponticelli, ele vai falar quais são as ações e os projetos do governo municipal que promovem desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida para os tubaronenses. E o presidente da Amurel, prefeito Beto Kirten, prefeito de Braço do Norte, será um dos oradores também. E o governador do estado, que já foi convidado também, vai falar a respeito das ações e dos projetos do governo do estado, especificamente para Contubarão. O secretário de estado da comunicação, Ricardo Dias, o jornalista Ricardo Dias, que é formado aqui na Unisul também, assim como nós, virá para fazer a entrega dos certificados aos homenageados. É importante mesmo a sociedade participar e ter esse momento de discussão, que vai ser tão rico com tantas pessoas importantes aqui do nosso estado e também do município. Não tenha dúvida. O evento vai ser fechado apenas para os convidados, até porque vai ser no Clube de Campo Tubarão, na próxima terça, o dia 28. Então, como o espaço é limitado, o evento é restrito aos convidados. Mas a imprensa fará a cobertura. E é muito importante, porque a sociedade vai poder acompanhar todo o evento depois nas mídias. Então, nós pretendemos que esse evento seja de utilidade pública. Uma oportunidade de esclarecer qual é o planejamento que as autoridades têm para a nossa cidade. Tá certo, Henrique. Eu agradeço a sua participação no Câmera Aberta. Muito obrigada. Bom, o evento acontece na próxima terça-feira, aqui em Tubarão. Nós voltamos ao estúdio. E aí, vamos lá.